Música Senhoras e senhores, depois de duas semanas fazendo vídeos em locais completamente aleatórios hoje estou aqui voltando às origens, gravando um vídeo simplesmente no meu quarto que é o estúdio que vocês já estão acostumados a ver e como padrão, na mágica de hoje nós utilizaremos um baralho só que dessa vez utilizaremos esse baralho aqui, que é um baralho muito bonito que é o White Regalia do Shingling, certo? Mas, vamos lá, no começo dessa mágica antes eu preciso selecionar uma carta não sei se eu posso chamar essa carta como carta de previsão mas é uma carta de exemplo que eu vou deixar desde o começo da mágica aqui embaixo da caixinha e não vou encostar mais nela não só nela como eu também não vou encostar mais no baralho na verdade eu vou ter que encostar no baralho porque eu vou ter que fazer a mágica porque não tem nenhum espectador aqui mas, se tivesse algum espectador, ele faria todo o movimento a partir de agora você, mágico, não tocaria mais nas cartas, certo? mas, vamos lá o que o espectador faria é simplesmente formar um monte com uma quantidade de cartas que ele queira e como que seria isso? ele passaria as cartas assim, colocando uma em cima da outra e você simplesmente pediria para o espectador parar quando ele quisesse simplesmente isso lembrando que a gente vai utilizar o monte que ele está formando não só esse monte, mas também as cartas que sobrarão na mão dele então, o importante não é onde ele vai parar e sim a quantidade de cartas que ele formará em cada monte então, digamos que ele tivesse parado mais ou menos aqui, certo? exemplo então, sobrou essa quantidade de cartas aqui vou deixar esse monte aqui de canto e o monte que o espectador acabou de formar tem essa quantidade de cartas aqui lembrando que foi uma decisão completamente livre porque ele poderia ter parado antes, poderia ter parado depois alterando completamente a quantidade de cartas que cada monte teria depois de formado esses dois montes você pediria para o espectador selecionar um desses montes para utilizar então, digamos que ele tivesse selecionado, sei lá, esse monte aqui então, o monte que ele selecionou a gente vai utilizar a carta do topo como exemplo no caso aqui, é um 8 de copas lembrando que se ele tivesse selecionado esse monte aqui a carta seria um rei um rei de paus ou seja, valores completamente diferentes mas, ele selecionou aquele monte então, vamos utilizar o 8 como exemplo então, pediria para que ele pegasse o outro monte que ele não teria selecionado e formasse um monte com 8 cartas então, vamos encontrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas o espectador tomou todas as decisões dessa mágica ele pegou o baralho no começo da mágica e formou um monte com a quantidade de cartas que ele quis depois, ele selecionou um desses montes e a carta do monte que ele selecionou a gente utilizou como exemplo que no caso aqui, foi o 8 e seguindo o tempo todo a intuição do espectador ele parou exatamente onde tinha o 8 de espadas e o 8 de paus ou seja, os outros dois oitos do baralho mas calma como vocês sabem, existem 4 cartas do mesmo valor no baralho e aqui, como vocês estão vendo está faltando um único 8 que é o 8 de ouros e no começo da mágica eu separei uma carta sem ver qual que era e deixei aqui embaixo da caixinha não sei se foi coincidência se foi intuição de mágico mas essa carta, desde o começo era exatamente o 8 de ouros a carta que está faltando falam pessoas, tudo bem com vocês? galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir que é uma mágica que eu já ensinei aqui no canal mas como o vídeo na época não teve muito alcance eu decidi ensiná-los novamente porque essa mágica é muito legal e muito fácil de ser feita eu não sei em que dia você está assistindo esse vídeo não sei se você está assistindo esse vídeo no dia que eu postei não sei se você está assistindo esse vídeo sei lá, 3 semanas depois 1 mês depois no ano seguinte não sei se você está em 2024 sei lá, não sei que ano que você está assistindo esse vídeo mas hoje, no dia que estou gravando esse vídeo dia 23 de março de 2020 estamos passando por uma pandemia por conta do coronavírus eu não sei a idade de vocês que estão assistindo esse vídeo mas por mais que vocês façam ou não façam parte do grupo de risco desse vírus não saiam de casa tenha um pouco de empatia pelo próximo porque esse vírus afeta mais os idosos e mesmo que ele não te afete tanto você pode passar esse vírus para outras pessoas então o vírus pode não te afetar mas pode afetar o seu avô caso você transmita esse vírus para ele então para evitar que você pegue ele fique em casa não saia então aproveitem esse momento que vocês têm de tempo livre faça as coisas que vocês não tinham tempo para fazer arrumem o quadro de vocês não, mentira, isso é muito chato assistam os vídeos do YouTube aprendam bastante mágica e aproveitando eu vou deixar o meu curso de cartomagia em promoção durante duas semanas então eu vou dar um desconto de 100 reais então eu vou baixar o valor do curso em 100 reais nossa, eu vou baixar bastante eu sou muito legal mas eu vou ser sincero com vocês se vocês fazem mágica há menos de um ano não comprem o meu curso eu sugiro que nesse caso vocês comprem o curso do Felipe Barbieri que por sinal se vocês forem comprar o curso dele e utilizar o cupom EUC10 você tem desconto na compra por quê? porque no curso do Barbieri ele ensina mágicas desde o nível básico até o nível um pouco mais avançado então ele meio que ensina o básico e vai evoluindo o nível já o meu curso é pra quem já faz mágica ou seja, pra quem quer aprender mágicas do profissional pra cima porque são mágicas mais complexas não digo mágicas difíceis de serem apresentadas mas mágicas que você precisa ter um pouco mais de conhecimento para conseguir executá-las, certo? então se vocês fazem mágica há mais de um ano eu recomendo que vocês comprem o meu curso porque tem bastante gente que curtiu ele tem um total de 60 aulas mais de 20 horas de curso então você vai ficar o dia inteiro assistindo as aulas do curso praticamente tem muito mais de 60 mágicas ensinadas lá então tem bastante coisa mesmo pra vocês aprenderem mas como eu disse se vocês tem menos de um ano de mágica eu sugiro que vocês comprem o curso do Felipe Barbieri e utilize o cupom de desconto do canal, certo? e caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo pra você realizar as suas mágicas acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards e caso vendo as variedades de produtos que tem lá você queira realizar a compra utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10, certo? e agora sim, sem mais enrolação vamos pro tutorial da mágica de hoje galera, pra realizar essa mágica eu recomendo que vocês utilizem cartas de valores de número 8 ou de número 7 pode até ser 9, 6 mas eu recomendo que seja ou 8 ou 7 para que no começo da mágica quando o espectador começa a formar o primeiro monte ela não tenha que passar muitas cartas vocês vão entender então, aqui no tutorial de hoje eu vou utilizar o 8 como exemplo então eu peguei os 4 oitos que tem no baralho e você vai fazer um preparo no baralho pra realizar esse efeito que preparo é esse? você vai pegar simplesmente um desses oitos e vai colocar no topo do baralho depois você vai virar o baralho face para cima e vai colocar dois oitos juntos na oitava posição do baralho ou seja, um oito vai estar na oitava posição e o outro oito vai estar na nona posição então simplesmente isso um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na oitava posição você coloca um oito e na nona posição você coloca o outro oito e essa última carta aqui seria a carta que você vai utilizar como previsão que lá no começo da mágica você separa e coloca embaixo da caixinha pra que eu não precise ficar olhando as cartas procurando esse oito eu sempre costumo deixar ele na décima posição do baralho porque aí enquanto eu estou conversando com o espectador eu conto simplesmente que há nove cartas e a décima carta eu coloco de canto deixando a mágica mais impossível ainda porque na teoria você tá colocando ali uma carta que você não faz ideia de qual seja então geralmente eu costumo deixar essa carta aí a carta de previsão na décima posição do baralho certo? e esse daqui eu preparo pra realizar a mágica de hoje então no começo da mágica você pode mostrar pro seu espectador que é um baralho normal com todas as 52 cartas e depois de mostrado você pega a carta de previsão então aqui eu já contei seis nove a décima carta eu coloco ali de canto certo? sem mostrar nem nada depois você devolve as cartas pra mesma posição e entrega o baralho pro seu espectador porque agora tudo vai funcionar de forma automática você não precisa fazer basicamente nada apenas conduzir o que o espectador tem que fazer então você vai pedir pra que ele pegue o baralho e com as cartas viradas face pra cima que vá passando colocando uma em cima da outra e aqui está o primeiro segredo da mágica não importa quantas cartas ela vai deixar em um monte e quantas cartas ela vai deixar no outro monte o que importa é que quando ela estiver passando as cartas colocando uma em cima da outra ela precisa passar aquela sequência de oitos que você tinha deixado na oitava posição da base do baralho por isso que você pede pra que ela vire o baralho face pra cima e vá passando colocando uma em cima da outra pra você ver quando ela tiver passado essas duas cartas aqui ó cheguei na oitava posição e tem um oito e tem um outro oito é obrigatório que ela passe essas duas cartas aí você fala tá, mas como que eu faço pra que ela passe essas cartas e não pare antes se ela tivesse parado aqui a mágica teria dado errado? sim, a mágica teria dado completamente errado por isso você precisa induzir com que o seu espectador passe daquelas cartas e como que você faz isso? você fala bom, agora eu quero que você pegue o baralho e com as cartas viradas face pra cima então vira elas face pra cima eu quero que você vá colocando uma carta em cima da outra então vai passando as cartas colocando uma em cima da outra você falando isso ela vai começar a colocar uma carta em cima da outra e aí você conversando com ela você fala e quando você sentir quando você sentir que está na hora que o seu coração está mandando você simplesmente para só de você estar enrolando utilizando do discurso a pessoa já passou daquela sequência acabei de passar dos dois oitos aqui e depois de passar dessa sequência o espectador pode parar onde ele quiser que não vai fazer diferença alguma então ele pode chegar quase no final do baralho que não vai fazer nenhuma diferença então digamos que ele tivesse parado mais ou menos aqui aí você fala bom, não importa onde você parou e sim a quantidade de cartas que você colocou em cada um dos montes como por exemplo o monte que está na sua mão sobrou essa quantidade de cartas e o monte que você colocou na mesa tem essa quantidade de cartas aqui lembrando que você poderia ter parado antes poderia ter parado depois mas você parou exatamente com essa quantidade de cartas certo? ela vai concordar porque é realmente verdade você não está mentindo nem nada e agora vem o segundo movimento da mágica você vai pedir para que ela selecione um desses montes e aí você fala agora eu quero que você escolha um desses montes para utilizar então o espectador tenha livre escolha dele não importa qual desses montes ele vai utilizar mas você precisa induzir com que o espectador selecione esse monte aqui na verdade não esse monte que é a carta desse monte seja a carta da contagem porque a carta desse monte tem um oito certo? então como que você faz essa indução? você vai falar bom agora eu quero que você selecione um desses montes para utilizar digamos que ela selecionou esse monte aqui exatamente o monte que a carta do topo tem um oito aí você vai falar lembrando que você poderia ter selecionado esse monte aqui mas você quis utilizar esse daqui certo? certo então vira a carta de cima que será ela que a gente vai utilizar ela vai falar um oito você fala legal um oito lembrando que você poderia ter selecionado aquele monte e no topo desse monte teria uma dama um valor completamente aleatório mas você selecionou o oito então se ela selecionar esse monte você vai simplesmente falar isso agora se ela selecionar o outro monte você fala agora eu quero que você selecione um desses montes para utilizar digamos que ela selecionou esse monte você fala legal então esse monte aqui a gente vai utilizar e a gente vai apenas utilizar o valor desse outro monte aqui como exemplo como por exemplo aqui nós temos um oito se você tivesse selecionado esse monte a gente ia utilizar esse monte e seria essa carta aqui a carta de exemplo que seria uma dama um valor completamente aleatório mas se você quis utilizar esse monte então o oito será o valor de exemplo então não importa qual será a decisão do seu espectador que você vai induzir a escolha naquela carta ali de qualquer jeito certo e depois de feito isso é só contar o valor é o número oito aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito certo e o outro monte deixa do lado e a mágica já finalizou aqui porque no topo de cada monte tem os outros oitos do baralho lembrando que você tinha feito uma previsão no começo da mágica que era o outro oito do baralho galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo fiquem em casa não saiam de casa por conta desse coronavírus aí fiquem assistindo vídeos no youtube assistam DVDs de mágica comprem livros de mágicas mas não saiam de casa faz tudo aí no seu quarto certo? e caso vocês queiram evoluir um pouco mais no mundo da cartomagia e queiram aprender mágicas mais profissionais aproveitem o desconto que estou dando de cem reais lá no meu curso que será o segundo link aqui embaixo na descrição e realizem a compra certo? essa promoção só vai durar durante duas semanas e caso vocês queiram comprar um baralho novo acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da CogeCards e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 certo? muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima tchau